Eu sou a Larissa, eu sou uma guia local do Rio de Janeiro. Aqui é o ponto de tranquilidade em meio ao caos, a gente está no meio de duas grandes características do Rio Cristo e o Pão de Açúcar, o segredinho nosso que tem que ser compartilhado. O maneiro de ser uma guia local é que eu posso a qualquer momento, eu estou aqui, estou inspirada e, poxa, vou compartilhar isso com o pessoal e as pessoas, poxa Larissa, foi maneiro mesmo, eu fui lá e gostei.